Música Gostaria de convidar a todas as pessoas, estudantes de psicologia, professores, psicólogas e psicólogos a participarem do congresso da UFAPS, esse é o sétimo congresso da UFAPS, vai acontecer do dia 5 ao dia 8 de setembro aqui no Rio de Janeiro e esse congresso é um congresso muito importante para a gente nesse momento porque ele é um congresso que se propõe a que nós, aqui da América Latina, possamos juntos pensar numa prática de si que tenha esse compromisso com a transformação social do nosso continente, aqui da América Latina.